Sintíssimo Presidente Mão Santa, senadores, senadoras, brasileiros e brasileiras aqui presentes e os que estão nos assistindo pela TV Senado. Presidente, eu fico muito lisonjeado com a sua citação do artigo do Estado de São Paulo de hoje sobre o Argentina 5, Brasil 0, referente àqueles que receberam o prêmio Nobel. A intenção do meu projeto de lei foi para o incentivo à pesquisa e à ciência. Nós precisamos fazer com que os nossos cientistas, pesquisadores, tenham o estímulo de trabalhar com mais afinco aqui no Brasil e não fora, e esse estímulo viria através também desses dois prêmios, o prêmio César Lattes, que foi provavelmente o maior físico que nós já tivemos, e o nosso Santos Dumont, que são dois íconos da ciência e do mundo científico brasileiro. Portanto, eu fico muito lisonjeado com as suas palavras e também queria agradecer ao economista Roberto Macedo, que escreveu esse artigo e entendeu a razão do nosso projeto de lei e, para tanto, ele fez aqui um artigo no Estado de São Paulo muito apropriado, explicando exatamente a razão dos dois títulos. Mas hoje, senhor presidente, o que me traz essa tribuna é falar um pouquinho sobre o reajuste da tabela do imposto de renda. Conforme já foi amplamente noticiado pela mídia nacional, na segunda metade do mês passado, após quatro anos, o mecanismo de correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, estabelecida pela Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, chegará ao fim no próximo 31 de dezembro de 2010. Portanto, não mais teremos correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. A extinção deste mecanismo de reajuste, por previsão escrita no próprio texto legal, terá consequência direta e imediata na renda do trabalhador, pois a Receita Federal avançará nos rendimentos do trabalhador com maior voracidade. Para evitar mais esse avanço indireto da carga tributária promovido pelo governo federal, é fundamental que nós aqui no Congresso Nacional procurem a equipe econômica e peça para eles, tanto a desse governo como a do futuro governo, uma solução imediata para a questão, pois sem a reintrodução de um outro mecanismo de ajuste da tabela do imposto de renda para a pessoa física, a carga tributária sobre o trabalhador brasileiro alcancerá níveis insuportáveis, isso a partir de 2011. E é de conhecimento que a não correção daquela tabela é uma estratégia do governo federal, para promover um aumento disfarçado da carga tributária, pois o trabalhador brasileiro precisará entregar à Receita Federal uma fatia cada vez maior da sua renda. Tal estratégia tem sido utilizada pela União há mais de 15 anos, Sr. Presidente.